Uma praia paradisíaca, uma baía rodeada de coqueiros, areia branca. Estes sempre foram os atrativos diferenciadores do Tarrafal de Santiago, principalmente para o turismo interno. No entanto, nem só de atrativos naturais sobrevive o turismo. É preciso apostar em infraestruturas, recursos humanos e ofertas complementares e experiências. Este passa agora a ser um dos maiores desafios para fazer do Tarrafal de Santiago um destino de referência em Cabo Verde.